Oi gente, tudo bom com vocês? Vou fazer agora aqui o pavê no pote não, o pavê na travessa. Aqui eu tenho o biscoito maisena, que você vai precisar. Não vamos precisar molhar o biscoito no leite, porque o recheio tá morno, tá quente ainda o recheio, então vamos precisar colocar uma camada de recheio e espalhar. Ainda tá quente, gente. Eu ia gravar tudo no mesmo vídeo, mas ia ficar muito longo. Espalhar e ir colocando os biscoitos aleatoriamente, do jeito que você quiser colocar. Você pode colocar aí o biscoitinho maisena. Pago muito barato nesse biscoito, não precisa molhar, tá? Porque a quentura, o vapor que vai subindo, por isso que eu decidi montar ainda quente, de última hora. Porque o vapor que vai subindo do recheio quente, ele amolece o nosso biscoito, ok? Então, assim que eu coloquei. Aí mais uma camada de... do nosso recheio de danete. Se você não viu o vídeo do recheio de danete, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É um pavê de danete, delicioso. Eu tenho uma mania de falar torta, porque quando eu era criança, eu chamava tudo de torta. Já viu, né? Agora vamos colocando mais uma camadinha... de biscoitos. Ui, quebrou um pedacinho, não tem problema. E vou colocando, eu não vou cortar o vídeo, tá? Porque tem muita gente que gosta de ver a etapa todinha do vídeo. Não precisa ser uma camada grossa de recheio. Aí você vai completando onde faltar. Se você for vender um pavê desse aqui, na travessa de acrílico... É... Sugestão de preço pra esse pavê aqui é R$ 50,00. Tá? Que eu vendo e eu vendo a R$ 50,00. Porque a travessa de acrílico... Ela me custa R$ 9,00. Então é por isso, tá bom? A não ser que a pessoa te mande a travessa. Eu vou pegar... Vou abrir mais um biscoitinho. Agora vamos colocando aqui... Dá uma mexidinha. Super normal criar essa película aqui, tá? Entra aí, biscoito. Não fica querendo sair da... Do prumo, não, hein? Hum. Colocando aqui... Aí eu vou te mostrar agora como que sela. Você pode selar um com... Você pode selar do jeito que você quiser. Com ganache aqui. Vou selar com leite ninho. E pode selar com chocolate... É... O mesmo chocolate que você fez a receita também. 32% cacau. Você sabe que eu sou sem miséria, né, gente? Então... Vou colocando... Aí agora... Agora eu coloco aqui o morango. E vou colocar o plástico filme. Aqui tava a colher aqui, ó. Ali em cima. Ó. Nesse você pode utilizar um... Duas opções pra você, tá? Do pavê. Pode utilizar o biscoito de champanhe, que ele é próprio pra... Pra fazer pavê. Mexendo aqui. Colocando. Esse, se você quiser dar uma molhadinha nele no leite, não tem problema. Aí você pode... Eu vou molhar ele no leite. Toque aí com o leite, que eu dei uma aquecidinha no... No micro-ondas. Passa o biscoitinho de champanhe. Biscoitinho de champanhe. Você acredita que quando eu era criança, eu fiquei doente por causa desse biscoitinho aqui, que eu vi no mercado, eu vi na lojinha de um real, na verdade. Eu fiquei doente pra comer esse biscoito aqui. Meu Deus. Enquanto minha mãe não conseguiu comprar e era caro já. Eu fiquei doente por causa desse biscoito. As pessoas não acreditam muito que crianças ficam doentes. Até adulto fica doente se ficar com vontade de comer uma coisa e não... Aí minha mãe levou a sério porque quando ela tava grávida de mim... Deixa assim. Ela teve vontade de comer morango. Ela viu na televisão, na novela, a moça degustando morango com creme de leite. E ela ficou louca pra comer. Meu pai não encontrou morango. E no outro dia ela não tava mais com vontade de comer. Aí a belezura aqui nasceu com duas manchas de morango. Dois morangos no corpo. Ai meu Deus. Aí ela levou a sério só por causa disso. Desejo não é... Quando o Pedro tem vontade de comer alguma coisa, gente... Eu já fico doidinha pra fazer. Esse dia ele falou assim... E aí? Quando é que você vai fazer uma torta de limão? Achei o bico aqui. Eu falei... Por que, amor? Ele... Ai... Que eu comi na escola um e tava uma delícia. Falei... Mas você tá com vontade? Ele não. Aí eu ufa. Eu já fiquei também com... Já passei mal, gente. De vontade. Quando eu era criança de comer aquelas bolinhas de amendoim. Sabe? Aí hoje eu como pra caramba. Essa bolacha aqui não. Aí depois que eu comi ela, eu vi que ela nem era tudo isso. Só porque ela é bonita, né? Ela é bonita. Isso aqui enche os olhos, né? Vou dar uma olhadinha assim. Um biscoito cheio de açúcar em volta. Tudo que criança ama. Eu falei... Ai meu Deus do céu. Que delícia. Põe uma de cada lado pra não ficar... Aquela coisa muito... Cheia de biscoito. Lá vai aqui minha mão. Agora eu vou dar uma apertadinha pra baixo. Eu tenho outro pacote aqui, gente. Só que a travessa aqui... Parece que ficou faltando aqui, né? Mas a outra eu coloquei assim. Vai ficar perfeito. Aqui sobremesas pra você fazer no Natal. Essa sobremesa aqui... Você vai amar. Agora eu vou decorar ela também. Tô aqui com confete de chocolate. Super combina também. Eu ia polvilhar chocolate. O chocolate de 32%. Mas eu achei que ia ficar muito simplesinho. É aqui pra casa, tá gente? Esses pavê aqui. Um eu vou dar de presente pra minha sogra. E o outro é aqui pra casa. Aí pra terminar de decorar, eu vou partir esse bombom aqui. E na verdade ele já tá quebrado, ó. Como eu nunca vi ninguém colocando uma tortuguita em cima, que é o que eu tenho aqui. Eu vou colocar. E essa tortuguita, ela é de brigadeiro. Deixa eu ver. Ela é de brigadeiro. Ela é cheia de brigadeirinho dentro. Então eu vou colocar a tortuguita em cima. O que vocês acharam? Eu ia colocar o ouro branco, né? Tem isso aí de valsa aqui também. Ó, o que vocês acharam? Dos pavês aí. Se você gostou, deixa teu joinha aí pra ajudar o canal a crescer. Só se quiser também. Ó. Então vou ficando por aqui com vocês, tá? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.